No teatro, merda pra nós. Ô Marcelo. Senhoras e senhores. Muito boa noite. Está começando mais um episódio do Pé na Areia. Pé na Areia aqui da Hub Social, Praia dos Ingleses. A praia mais linda de Florianópolis, sem dúvida agora com essa nova orla. E hoje a gente teve um problema com o nosso convidado. Ele tá rolando um surto de dengue na cidade. Ele acabou pegando esse mosquito contaminado. E ele não pôde comparecer. E no lugar dele, um cara que já veio aqui, mas veio com um parceiro dele, que é sócio dele. Está aqui Márcio Matos. O cara Márcio Matos. A ASMR de torradinha, pra começar com o estilo. Fala galera da Mix. Eu sou o Márcio. Se você já acompanhou esse podcast, você já me viu aqui conversando com o Tauan, entrevistando as pessoas. Esse é um podcast pra tapar buraco, mas eu prometo que eu vou fazer valer a pena o seu entretenimento. Então, vamos começar os trabalhos. Tô com o chat aberto aqui. Vamos ler o chat pela primeira vez. A gente não lê os chats, Tauan. A gente tem uma dificuldade de ler os chats. A galera começa a interagir. Então, hoje vamos ler chat. Vamos comer essa mesa de frios inteirinha. Olha só. E hoje foi especial, hein? Hoje era especial, mas não era especial pra mim, né? Mas tá tudo bem. Vamos fingir que é. E vamos trocar uma ideia. Pessoal, vamos conhecer um pouco mais desse cara aqui, que é um cara que tem uma história muito legal de superação, de fazer as coisas acontecerem. O cara, ele teve uma infância com um leque de oportunidades ruins em volta dele. E ele conseguiu desvirtuar disso e ser um vencedor. Ele tem uma história sensacional, então vale a pena você ficar ligado nisso. E, Marcião, eu quero que você comece desde o início mesmo. Você é um cara, um paulista, né? Corintiano. Eu sei que você não gosta de time, né? Você gosta de carro, né? Eu gosto de carro. Mas eu sou corintiano. Minha família é toda corintiana. Eu sou. A gente tem esse hábito lá na casa da minha avó, principalmente. Meu vô odiava o papagaio porque ele era verde. E o Corinthians é rival do Palmeiras. Teve um dia que meu avô chegou bêbado, surtado, querendo pintar o papagaio de preto pra ser corintiano. Então, assim, lá na casa da minha avó é um negócio, é meio que um crime tu ir de verde. Tu não pode entrar. Caraca, nesse nível. E meu avô, ele sempre foi essa referência masculina pra mim. Meu avô e meus tios, né? Sempre fui criado só pela minha mãe. Hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com meu pai, inclusive. Depois de anos ali, né? Da vida adulta. Fui ter contato com meu pai. Amo muito ele. Só que a minha infância ali, até adolescência, começo da vida adulta, eu não tive meu pai. Fui só a minha mãe. A referência foram os meus tios e os meus avós. E, cara, fui criado ali no Morro Doce, periferia de São Paulo. Fica que zona ali, zona... Cara, é zona oeste. É zona oeste. E é muito louco porque é cidade de São Paulo, mas, por exemplo, tu pega a rua da casa da minha avó, cara, foi chegar a internet e, tipo, mano, faz um, dois anos no máximo. Caraca, meu... É um negócio, assim, muito atrasado, sabe? E algumas coisas lá no bairro não evoluíram até hoje. Algumas até pioraram. Então, hoje, eu entendi que chega um ponto na nossa vida, cara. Que a gente tem os nossos planos materiais, só que, conforme você vai alcançando eles, eles se tornam pequenos se você não tiver um propósito maior pra tua existência. É loucura falar sobre isso. Parece balela. Mas... Quando eu comecei a perceber isso, foi que eu quis sair de lá. Foi que eu quis... Foi com quantos anos, cara? Eu saí do Morro Doce, na verdade, eu saí junto com a minha mãe um pouco antes. Ali por volta dos 17 anos. A gente foi morar... Foi morar sozinho ou foi morar com ela ainda? Não, fui morar com ela ainda. Fui pra Barueri. Fui pra uma região ali um pouquinho melhor de Barueri. E, na época, minha mãe financiou um apartamento. Minha mãe tinha uma casinha ali no Morro Doce, que era dela. Mas ela queria sair do bairro e ela falou assim, tá, vou financiar um apartamento em trocentos anos pra morar fora dali. E eu entendi o sonho dela. E, na época, eu já trabalhava. Eu trabalhei desde os 12 anos. E você já trabalhou com o quê nesse... Ah, cara... Acho que eu só não dei a bunda e não cometi crimes. Mas já fui motoboy, já... Eu trabalhei muito tempo com brinquedo infantil. Então, eu ia lá, montava os brinquedos, ficava nas festinhas cuidando das crianças. E aí eram umas camas elásticas gigantes. Eu lembro que, tipo, mano, com 12 anos, eu já tinha uns penudes na cara. A galera achava que eu tinha 16 anos. Então, tipo, meu vizinho, o Fernando, foi o meu primeiro chefe. Eu fiquei com ele dos 12 até os 16. Aí, com 16, eu fui pro mercado. Trabalhava no supermercado. E lá... Comecei como jovem aprendiz. Só que eles colocavam ali e assinavam a carteira como ajudante geral. Porque se você assina como... Severino. Severino. Se você assina como ajudante geral, você é o pacotador, você é o repositor, você faz faxina, faz tudo, tá ligado? E na época, meu tio Reinaldo, cara, ele gerenciava esse mercadinho de bairro, né? E aí, meu tio, ele é ex-militar. Então, ele chegava pra mim e falava, olha só, você não interessa se você é meu sobrinho. Você tem que ser melhor que todo mundo aqui. É o mínimo. É a tua obrigação é ser melhor que todo mundo. Então, se fazem meia hora de almoço, vai fazer 15 minutos. Até porque você também vai ser... Eu sempre falava, não, ele tem vida boa aí dentro. Ele tá... Cara, meu tio fazia, eu ralar, cara. Nossa, ele falava... O melhor funcionário, sem dúvida. Pagou pouco? Não, ali foi... Cara, tem uma galera do mercado que tá lá até hoje, que, mano, eu troco ideia até hoje. E eles falam, quando eu vou lá, o pessoal fala que eu fui um dos melhores funcionários do mercado. Porque eu fazia tudo, cara. Eu fazia tudo. E meu tio, ele sempre me trouxe essa mentalidade de soldado mesmo. Falava, não, aqui eu tô te dando a missão. Não interessa, não vai dar tempo. E aí, eu lembro que, tipo, eu saía... Eu entrava... Eu era o primeiro a entrar porque eu saía uma hora antes de todo mundo pra fazer cursinho pré-vestibular. Então, como eu entrava uma hora antes de todo mundo, não tinha muito o que fazer no mercado. O mercado tava fechado. Então, eu era o responsável pela limpeza da manhã no mercado. Então, eu limpava o mercado todo de manhã. O pessoal chegava meia hora antes de abrir, me ajudava a finalizar a limpeza. E... No açougue, ter um vazamento no balcão do açougue, deve estar aquele vazamento até hoje. Aí você encontrava uns ratos de manhã ali quando você tava... Sim, bastante. Bastante, bastante. E aí tinha uma água fedida do frango do dia anterior que ficava vazando. Cara, nem a faxineira limpava aquela água. Tá ligado? Meu tio falava... Meu tio falou assim... Não é uma mina, será? Não sei o que acontece. Meu tio falava assim, ó, esse vazamento é a responsabilidade de tu enquanto você estiver aqui dentro. Cara, então, tipo assim, eu começava o dia, tipo, mano, fedendo, com água podre, todo dia. E aí eu fui me acostumando com aquilo, sabe? Então, tipo, pra mim não era um sufoco aquilo ali. Eu nunca me senti sofrendo de... Você nunca foi trabalhar assim, porra, gente? Não, não. Cara, eu vou te falar que eu me lamento mais hoje do que naquela época. Porque hoje acho que eu tenho mais consciência do que é bom e do que é ruim. Naquela época eu não tinha. E aí... Todo dia você foi um cara que, tipo assim, fazia acontecer mesmo. Mas eu não tinha essa percepção de que eu fazia acontecer. Eu achava que isso era o normal. Você entende? Eu não tinha a percepção do que era fazer corpo mole. Porque eu não conhecia isso. Eu não tinha a percepção do que era fazer mais ou menos. Porque eu não conhecia isso. Você tinha muitos amigos ou não? Poucos. Porque, tipo, minha mãe me criou muito assim. Se eu chegasse em casa e tirasse um 9.9, ela me deixava de castigo. Entendeu? Era esse nível de exigência. Em casa sempre foi muito as claras coisas. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe chegou pra mim e falou assim, olha só, eu não consigo te proteger do mundo que a gente vive. Porque a realidade que a gente vive é muito dura. Se você quiser fumar, cheirar, beber, você pode. Você me fala o que você quer experimentar. Só que você vai experimentar aqui dentro de casa. Se eu te ver na rua comprando alguma coisa ou interagindo com esse monte de merda, eu te viro do avesso. E eu falei, é permitido tudo? É. Ela estralava, então. E ela permitia, minha mãe permitia tudo dentro de casa. Por isso eu não tinha vontade de fazer nada. Até que um dia eu falei, mãe, com 15 anos, quero ir numa balada. Minha mãe foi comigo, imprimi um RG falso pra eu ir pra balada com 15 anos. E ela me ajudou o meu RG é o RG do meu amigo pra gente ir. Fui, não achei nada demais. Aí hoje, por isso que eu tenho esses lances de não bebo, não fumo, não usei nada, experimentei nada, porque não era proibido. Porque minha mãe sempre... Isso é o certo mesmo, assim, pra tu... Cara, eu acredito muito que assim, o mundo... Mensagem clara, né? Com o filho e com os pais, né? É, eu acho que o mundo já tem muita interferência. Se você ficar adicionando mais elementos que são potenciais pra te desviar, tu tá lascado, entendeu? Principalmente se você vem numa realidade muito desfavorável. Você vai precisar ser melhor do que os outros muitas vezes pra chegar no mesmo resultado que a pessoa. Só que eu acho que chega num ponto na vida, Tom, que essa pré-temporada que você fez de se fuder muito começa a compensar quando? Quando você começa a ter condição melhor. Por quê? Você tá competindo com um cara que, cara, e não por mal, e não é que eu tô certo e o cara tá errado, mas o cara teve menos vivência do que você. O cara conhece menos a dificuldade do que você. Então você tá disposto a arriscar mais porque você sempre teve menos do que todo mundo. Então, só que, pensa só, que isso tudo foi moldado sem uma percepção de consciência do que tava acontecendo. Eu achava que eu só vivia o normal e que fazer o que eu fazia era o normal, que trabalhar 12 horas por dia era o normal, que sair de casa 6 horas da manhã, chegar meia-noite, 1 hora da manhã e depois, no outro dia, sair de casa, 6 da manhã, eu achava que isso era o normal. Então, eu só fui ter noção de que isso era uma vida dura depois que eu conheci a vida fácil, a vida boa. E a vida fácil veio através da internet, né? Cara, veio através da internet. Veio através da internet. E foi muito louco porque comigo... E ela entrou em que ano na sua vida, assim? 2013... Começou a entrar, mas eu entrei mesmo, assim, tipo... Meu primeiro vídeo na internet, primeira coisa que eu fiz na internet foi ali final de 2014, começo de 2015. Já foi com o Infoproduto. O que aconteceu? Então, eu trabalhava na Zara, nisso a gente já morava em Barueri, e tipo, eu fui trabalhar na Zara, na loja de shopping, porque eu pensei assim, qual é o emprego que eu mais vou conseguir ganhar dinheiro sem ter uma formação e continuar estudando, que eu queria prestar para a Academia da Força Aérea na época. E eu falei, shopping. E aí, a Zara, na época, tinha um cargo que chamava 90 horas. Basicamente, você trabalhava sexta, sábado e domingo. Acontece que aconteceu, você trabalhava sexta, sábado e domingo. E aí, de segunda a quinta, você folgava. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava sexta, sábado e domingo, aí de segunda a quinta, eu folgar, mas eu fazia outras coisas. Aí foi quando eu fui motoboy, foi quando eu fazia uns filhos lá por fora. Aí fui vendedor de sapato, já tive duas carteiras assinadas ao mesmo tempo. Porque, mano, eu fazia meu corre, entendeu? E você ajudava em casa e nessa época ainda você já não ajudava mais? Não, nessa época, eu estava bem na transição dos 17 para os 18 anos. Eu entrei na Zara exatamente um mês depois de fazer 18 anos. E aí, eu ajudava em casa. E aí, eu tinha alguns amigos que tinham contato com os caras de um canal do YouTube de relacionamento. e eu sempre falei bem, mas é porque, cara, na quebrada, se você for, todo mundo fala bem. Porque todo mundo precisa ser desenrolado. Você não abrir a boca para falar, ninguém te conhece. Enfim. E aí, acabou que os caras, eles precisavam de alguém para poder apresentar o canal junto com eles, que eles estavam meio saturados e tal. E eu falava, meu, mano, é coisa de YouTube, coisa de vagabundo. Eu vou fazer a faculdade, eu vou ser militar, eu vou trabalhar, vou, sei lá. YouTube, coisa de... Caraca, você estava nesse foco aí, total. Eu não tinha. Eu fui ter celular, assim, razoável, com quase 20 anos de idade, cara. E naquela época, já tinha WhatsApp, já estava começando isso aí. Eu nunca fui da internet, assim, zero, zero, zero. Eu fui dos últimos amiguinhos até Orkut na minha época. Então, assim, eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei, nunca entendi, eles tinham um canal de relacionamento. até que, um belo dia, eu estava numa fase na Zara que eu tinha recém saído do emprego, do emprego, não. É, eu tinha recém saído de um dos bicos e eu só estava na Zara. A Zara era uma oportunidade boa para você, né? Porque a Zara, eu acho que tem um lance de crescimento. Sim, Até para outros países. A minha ideia, eu tinha duas opções na vida, eu ia fazer ou faculdade, ou ali, a AFA, que eu queria passar na época que ainda dava tempo, eu ainda tinha idade para isso. Ou eu queria fazer algum tipo de engenharia de ciências aeronáuticas, alguma coisa, e me manter trabalhando na Zara. Ou, em último caso, cara, eu queria ter uma carreira lá dentro, porque realmente, era a minha chance de sair. E aí, eu estava nessa, estava na Zara e tal, aí eu comecei a ter um tempinho, porque foi bem na época, na época não tinha moto, tinha nada, eu pegava muito, tirava muito tempo, era duas, três horas para ir de Barueri até a Zara, muitas vezes. Então, Era shopping. Era shopping, era no shopping Guatemi. No shopping Guatemi, lá na Faria Lima. Então, eu saia de Barueri aí pegava ônibus. Aí trabalhava oito, dez, doze horas. Não, na Zara eu não trabalhava tanta carga horária no começo, fui trabalhar um pouquinho mais depois. E aí, eu tinha muito tempo ali, dentro do transporte, então ali foi quando eu comecei a ler, foi quando eu, cara, eu ia em sebo e fazia festa, então assim, comprava, a primeira vez que eu li Tony Robbins na vida, não foi porque eu achei na internet, foi porque eu vi num sebo, achei a capa atraente. Então, eu li Tony Robbins, fui ler o Laírio Ribeiro, antes do Laírio Ribeiro ser conhecido na internet. Então, assim, comecei a ver coisas de PNL e tal, e aí, cara, fui ver coisas do Eric Thomas, assim, muito lá atrás, então assim, foi a base do que eu fui ver na internet. E aí, tinha uma frase do Oscar Wilde, eu tava nessa pira, assim, lendo o livro de desenvolvimento pessoal, sem saber que existia uma onda de desenvolvimento pessoal, porque eu não era o cara da internet, então eu não pesquisava isso, então eu achava que eu vivia num mundo que era só meu. E aí... Tava vivendo no automático, e sem saber que tem uma... Mas como você teve a visão, né, velho? Porque... Não, eu não tive. Aí que tá, aí que tá, eu não tive. Aí eu comecei a ler um livro de desenvolvimento pessoal, eu comecei a mandar umas coisas pra um amigo meu, o Júlio, um dos meus... O meu amigo mais antigo que eu tenho, morava lá no Morro Doce. E na época do mercado, o Júlio trabalhava de camelô na frente do mercado, e eu trabalhava me fodendo, os dois se fodendo simultaneamente, assim, mas enfim. E o Júlio sempre foi um cara, mano, confiança total, né, e eu comecei a mandar uns negócios pra ele, porque eu tinha medo das pessoas me acharem louco. Por que que esse maluco tá lendo esse livro de desenvolvimento pessoal e tal, não sei o quê? Tanto que a primeira vez que eu ouvi falar, que eu ouvi falar sobre propósito foi quando eu tinha 18 anos, 17 pra 18 anos, que eu li o Liberte e o Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. Até ali, cara, eu tinha uma boa base cultural, porque minha mãe é professora, ela sempre me cobrou o mínimo de inteligência básica, escolástica mesmo. Ela sempre me cobrou, foi bem na escola, mas eu não tinha consciência... Do que era o mundo fora daquela realidade que você vivia. Eu não tinha nem consciência de que eu era pobre. Eu nunca, eu só fui ter consciência de que eu era pobre depois que eu comecei a ganhar dinheiro. Até então, não. Você é pobre? Não. Não. Vive. Não tinha consciência. E aí, eu começando a ler aquelas piras e aquele negócio te suga, porque o que que acontece? Eu tinha uma visão seguinte, se tá no livro, é verdade. Então, se o autor do livro falasse uma coisa, eu era o burro treinado. Sabe o burro treinado? Eu só seguia. E aí, o Tony Robbins falou no livro que eu tinha que viver por propósito. E aí, eu fiquei uns seis meses trabalhando na Zara, no Mundo da Lua, pensando qual que é o meu propósito. E era assim. Por quê? Oi? Ah, tá. Depois eu vou dar uma olhada aqui. Ah, legal. Depois a gente vai ler o chat, tá, galera? Mandem perguntas aqui. E aí, eu olhava, eu ficava no Mundo da Lua, o dia todo, pensando, qual que é o meu propósito? E eu olhava as coisas, não achava o meu propósito. Enfim, fiquei nessa, uns seis meses, lendo o livro do nome do pessoal e procurando o meu propósito. Até que teve um dia, eu numa folga minha, tô passando por debaixo de um viaduto em Barueri. Eu já contei essa história no outro podcast, há muito tempo atrás. E... Aquela foi a cena mais louca da minha vida. Um cara, mano, com uma distância daqui até aquela cadeira ali, eu tava a uns 30 quilômetros por hora, eu vejo só um vulto. Caiu, se matou. Um cara se matou na minha frente. Na rodovia, assim? Não, quase no centro da cidade. E aí, tipo, eu tava passando, cara, e foi assim, ó, ele caiu e, cara, ele bateu nos fios e, basicamente, eu não entendo disso, porque eu não sou médico, mas ele caiu tendo espasmos ainda. Mas espatifou, literalmente. Ele foi instantâneo, mas o músculo dele ali, não sei, tremia. E as pessoas não queriam se aproximar. E, tipo, assim, não sei se por frieza, não sei, na verdade, acho que eu não assimilei a situação no momento. Eu cheguei, olhei pra ele, tanto é que eu tava até sem celular. Pedi o telefone de uma moça que tava desesperada, liguei pro 192 do SAMU, o 93, bombeiro, e fiquei do lado do corpo do cara esperando. E ninguém queria nem se aproximar. E aí, fiquei naquela situação, não senti nada no momento, porque eu não assimilei. quando o bombeiro chegou, eu dei o meu nome lá, e quando eu subi em cima da moto, que eu botei o capacete, que eu saí da cena, eu comecei a chorar muito, cara. Você teve a força de um leão nessa hora. Não, não é que não foi força, eu não assimilei. Fiesa, né? Eu não assimilei. Cara, aquilo me doeu muito. Não me deu o fato, e aí, antes até de eu ir embora, um cara desceu correndo via do lado de cima e falou, eu falei pra ele não se jogar, era um taxista, eu parei, não consegui segurar ele a tempo. Então, eu tinha informação que um cara se jogou, era um homem e era um taxista. Eu fui embora pra casa com aquela dúvida de saber por que que alguém faz um negócio desse. Porque eu tava naquele ciclo de viver pensando qual é o meu propósito, e eu vi alguém que se perdeu tanto nos próprios propósitos de vida que decidiu dar um fim à própria vida. Tem que ser muito corajoso ou tá passando um sufoco muito absurdo. E nessa época, só abrindo um parênteses, eu tinha esses amigos em comum que apresentavam um canal de relacionamento. Eles sempre me chamavam pra apresentar, eles ficaram meses me chamando, eu só ignorava. É comunicativo, assim. Por causa das vendas e por causa da correria que era a minha vida. Eu já sempre correria. E daí, aconteceu isso e eu fiquei orando pra Deus pra que eu achasse uma resposta do porquê aquela pessoa tinha se matado e porquê que aquilo tinha acontecido na minha frente. Eu fiquei tipo, mano, uma semana perturbado, perturbado, tentando entender, tentando entender. Eu tô procurando um propósito e um cara abandonando o próprio propósito na minha frente. Qual que é o sentido disso? É quando você para de procurar que as peças começam a se encaixar. Eu parei no posto de gasolina uma vez um dia indo pra Zara e quando aconteceu a cena, os celulares já tiravam foto, estamos falando isso em 2014. Já tinha vários, tinha iPhone e tudo. O cara me reconheceu, que naquela época eu já tinha uma motinha, minha primeira motinha já que eu ia trabalhar. Ele me reconheceu e falou, cara, tu que socorreu o cara que se jogou, né? Eu falei, ah, não socorri, ele foi morto instantânea, eu só esperei o bombeiro chegar. Por quê? Ele falou assim, não, porque eu vi alguma coisa, eu vi pela moto amarela que está nas fotos. É essa moto, não é a tua moto. Eu falei, é. Por quê? Ele falou assim, não, é que a foto se espalhou pela cidade toda, enfim, você está na foto e esse cara, aí eu falei assim pra ele, você conhecia esse cara? Ele falou, esse cara abastecia aqui todo dia. E eu olhei assim, eu falei, por que que o cara se matou? Você sabe, tem alguma informação? Ele falou assim, cara, esse cara passava todo dia aqui reclamando num término de um relacionamento, que ele não conseguia seguir em frente e tudo mais. E aí foi, não sei se foi aleatório, o que que foi, e aí foi quando aquilo ali me bateu, porque eu falei assim, mano, tem gente que realmente sofre ao ponto de se matar por conta de um lance de relacionamento. E aí lembra dos caras que me chamavam pra apresentar o canal de relacionamento? Eu senti que eu tinha que trocar uma ideia com eles, pra contar essa história. E aí eu fui trocar uma ideia com eles pra contar essa história. Que o cara tinha se matado e que talvez eu estivesse errado, que talvez o trabalho deles fosse algo relevante. E aí na época eu fiz uma reunião com eles, eles, mano, insistiram, não, faz uns vídeos lá pro canal, que isso é comunicativo, o pessoal fala muito bem de você e tudo mais. então eu comecei a fazer os vídeos na época pra esse canal de relacionamento porque eu queria pura e simplesmente que os caras não se matassem. Era, cara, juro, era uma inocência tão grande na intenção que a minha vida ela foi se voltando pra isso de uma maneira muito natural. Eu não planejei ir pra internet, eu fui jogado lá. Entende? E foi muito louco porque os primeiros meses ali não ganhava nada, eu continuei trabalhando em um emprego normal e eu dava umas dicas de comunicação, enfim. E... Quando que você largou a vida convencional? Então, cara, eu não ganhava nada e tal, não sei o que, só que, cara, quando começaram a me reconhecer na loja, na Zara, o cara vindo parar pra tirar foto e tal, porque na época a gente tava numa época 2014 ali, que o canal tava pra bater 100 mil inscritos já. E naquela época 100 mil inscritos tu era grande, tu era grande, porque não tinha, não era qualquer um que tinha 100 mil inscritos em 2014. E aí eu comecei a ser reconhecido na loja e na época eu trabalhava com o Jack na Zara. Eu contei pro Jack. O Jack, pra quem não sabe, é o... é... um sócio do Márcio em alguns projetos e também um parceiro que estão junto até hoje, né? Desde a Zara em São Paulo, em Barueri, né? É. E aí... O Jack morava onde? Lá em... Ele morava... Ah, cara, na época... Na época ele morava... Nunca tinha frequentado a casa dele. Acho que na época... Não sei se ele tava no Tabuão, no Morumbi. Acho que ele ainda tava no Tabuão, talvez. Mas enfim... E aí... Eu comecei a ficar muito dividido. Eu falava, cara, eu tô lendo esses livros todos, eu tô procurando o meu propósito, acredito até inocente, mas eu tô... Eu não tô seguindo o que o autor do livro tá falando. O autor do livro tá falando pra procurar meu propósito, mas eu tô aqui batendo um cartão. Não, aí teve um dia que eu surtei, eu falei, não, eu preciso procurar meu propósito. Meu propósito é fazer vídeo pra que as pessoas não se matem mais. Era isso. Tá ligado? Aí eu cheguei um belo dia... E não ganhava nada com isso, né? Não ganhava nada. Não ganhava nada. Aí eu cheguei um belo dia e aí no livro lá o Tony Orbis basicamente te estimula que ele diz que quando você segue o seu propósito basicamente os caminhos vão se abrir e você não vai entender o motivo das coisas. Tudo bem. Ele não falava que você ia ter que se fuder muito, mas tudo bem. Essa parte pulei do livro, né? E aí eu tinha sido promovido na Zara, um cargo ali de gerência de caixa do masculino e tal, até o Jack que me indicou pra eu poder ser promovido. Desculpa por isso, Jack. E aí, tipo, na semana da minha promoção eu cheguei pra galera e falei, olha só, vai dar não. Falei, mas por que você tá se demitindo? Eu falei, não, que eu vi num livro uma frase do Oscar Wilde que eu achei do caralho, eu tô me demitindo por causa disso. Como assim Oscar Wilde? E aí eu lembro que a frase era viver é o que há de mais raro nesse mundo, a maioria das pessoas apenas existe. E eu me demiti por causa da merda dessa frase. Mas é profundo, né? É profundo, mas é que, tipo assim, eu era tão, eu era uma folha em branco que quando esse lance de desenvolvimento pessoal entrou na minha vida, entrou de um jeito que eu não tinha filtro. Eu aceitava tudo. Se tivesse no Tony Robbins que você ia ser mais feliz dando mortal pra trás, eu ia aprender a dar mortal pra trás. Era isso. E aí foi quando eu saí da Zara e cheguei pro galera do canal e falei, gente, me demiti. Ele falou, como assim? Eu falei, ah, mano, eu vou viver disso aí de fazer vídeo. Vocês não vivem? Eu também vou viver disso. Aí eles, não, porra, nem nós estamos sobrevivendo. Moram com nossos pais, filha da puta, o que você tá fazendo? E aí foi quando a gente teve a primeira experiência ali de entrar pro mercado digital lá em 2014. Aí, dali pra frente, cara, eu aprendi a fazer muita coisa dentro do mercado, né? Ali no canal, a gente não tinha editor, eram eles que editavam, então cada um editava os próprios vídeos. Então eu tive que aprender a editar vídeo na época. Você começou com um celular básico, com alguma câmera básica? Não, eles já tinham, eles já tinham equipamento. E aproveitou, você abriu o seu canal ou você tava lá dentro deles? Não, não, tava deles, tava deles. E aí, tipo, eu apresentava o canal e eu tinha um incrível salário de 400 reais por mês. Essa era a minha vida. E na Zara antes? Na Zara, eu ganhava uns mil e pouco, entendeu? Mas, tipo, mil e pouco em 2014, dava pra ajudar minha mãe em casa, tudo, tava morando com a minha mãe ainda. Mas aí, tipo, com 18 anos ainda, nesse ano ali, né? Eu fiquei, na verdade, da Zara do 18 até o 19. E aí, com 19 anos, eu já conhecia o Diego, que é meu amigo e sócio. Ele era daqui, né? Ele era daqui. Não, ele era daqui de Floripa, ele tava lá em São Paulo. E aí, só que assim, eu já tinha sido, já tinha saído da Zara, 400 reais por mês, não era nada. Eu tinha pegado a minha rescisão e tinha ajudado a minha mãe a pagar umas parcelas do apartamento que estavam atrasadas, que senão ia dar ordem de despejo. Eu não sabia disso, não tinha me programado pra isso. E aí, me sobrou quase nada de dinheiro. O que você precisa? Uma ranequenzinha. Ah, cerveja, então... Sobrou nada de dinheiro. Aí, me sobrou quase nada de dinheiro e eu, com quase nada, catei minhas coisas. Eu e o Diego viemos pra Floripa em 2015, cara. Viemos pra Floripa e falamos, vamos pra Floripa fazer vídeo. Nós estamos fodidos em São Paulo, vamos se foder na praia, tá ligado? Tu veio com aquela moto do Wilson lá que tá com 700, 800 mil quilômetros ou não? Uma pegada daquela. Eu vim com aquela motinha lá, cheguei aqui, cara, eu tinha, na verdade, eu só tinha o dinheiro exato da gasolina, da gasolina, que eu tinha feito a conta do pedágio e quando eu cheguei em Florianópolis, eu tinha, mano, eu falo 70 reais, mas eu arredondo, eu tinha 64 reais. Era tudo que eu tinha, a minha moto velha. A gasolina... Com os documentos atrasados, tipo assim, eu nem conseguia vender a moto, porque se eu... Que moto que era? Era uma Suzuki X. Ah, então já veio no... Ah, fudi, toda fudida. E aí, eu não podia nem vender a moto, porque se eu vendesse a moto, só de documento pra fazer, de coisa irregular, já dava mais do que o valor que eu venderia a moto. Então, se eu vendesse a moto, era capaz de eu ter que tirar do meu bolso ainda. Então, nem vender ela conseguia. E aí, cheguei com a motinha velha, Você veio pro zinga, né? Vem pro zinga. Porque eu e o Diego, na época, uma parte dessa minha rescisão que eu peguei e dei pra minha mãe, a gente alugou um apartamento no zinga por telefone, lá de São Paulo, alugamos. O cara falou assim, não, não tem foto, porque o celular dele não tira foto. Você sabe o nome da rua ou não? Você lembra? Cara, eu sei chegar lá, não sei o nome. Servidão. Mano, era bem naqueles muquifão, assim, do zinga. E aí, cara, a gente chegou, o apartamento existia, mas assim, tinha nada, nada. A gente parcelou uma geladeira num ferro velho que a gente pegou o dinheiro emprestado com a mãe do Diego. A geladeira parecia um secador de cabelo o dia inteiro. Uma energia mil. Aquela geladeira caramelo, sabe? Então, a gente veio pra cá, fodido. E assim, nesse sentido, a família do Diego foi muito boa comigo. Porque eu sempre... O Diego era um cobrador de ônibus, né? O Diego era cobrador de ônibus. E aí, a tia Rose, a tia Janine, a tia Janine é a mãe do Diego, a tia Rose é a tia dele. Sempre que... Sempre elas me convidavam pra almoçar lá e tal, e às vezes, cara, eu ficava até com vergonha de falar que às vezes aquela ali era a minha refeição que eu ia ter, do dia, entendeu? E... Enfim, era a família do Diego. Eu não precisava... Eu nunca tive esse perfil de montar em cima das pessoas, então, mas... Mas essas pessoas, elas me ajudaram do jeito que elas puderam, entendeu? E aí, quando eu cheguei aqui, eu peguei essa grana, comprei de miojo e batata doce, porque naquela época o batata doce era muito barato. Era tipo 70 centavos o quilo da batata doce. Então, eu comprei de batata doce, miojo, o Diego almoçava bastante na casa da mãe dele e, mano, eu me virava ali e tava tudo certo, cara. E aí foi quando... Foi a minha primeira experiência realmente vivendo, sobrevivendo no mercado digital, cara. E, mano, foi muito louco. A gente era totalmente insano, totalmente apaixonado, porque mesmo dois fodidos, cara, a gente ficava vendo catálogo de carro, de moto, das coisas que um dia a gente sonhava em ter. E, cara, acho que a maior mensagem que eu tenho daquela época era do lance da inocência, assim, a gente olhava as coisas com um olhar de inocência tão grande. Mas com um olhar de também sonho, né? Cara, mas a gente sonhava, mas a gente não... Não era um sonho palpável, tava... De verdade, nossa... Fava muito distante tudo. Mano, o nosso sonho era minimamente se manter como se manter alguém de um trabalho formal. Se a gente ganhasse... Mano, eu lembro que tem um livro que tá rabiscado. O cara fala pra colocar a maior meta da tua vida de dinheiro, assim, tipo assim, ó, se você ganhar isso, você vai ser rico. Cara, eu anotei 10 mil reais. Tipo, mano... Sabe? Cara, pra mim, aquilo ali era ser... Milionário. Entende? Pra mim, aquilo era o inalcançável. Até eu tenho que achar esse livro. Tá, anotar lá 10 mil reais. Ele falou assim, não, se você pudesse ter um salário pelo resto da vida, quanto você ganharia? Você pode escolher qualquer valor, eu pensei, 10 mil reais. Essa era a minha cabeça, cara, então era muito... Eu não tinha percepção do valor do dinheiro, não tinha percepção do valor de nada, mas eu tinha uma percepção muito forte do valor da intenção. Então a intenção sempre foi boa, por isso que a gente sempre prosperou, por isso que vieram muitas ondas no mercado digital e a gente sempre esteve aí. E qual foi o tempo desde a época que você passava fome até o momento que você começou a dar certo, assim? Começou a pagar o aluguel em dia, começou daqui um pouco já pensar em outra coisa? Metade de 2017 foi quando eu comecei a viver tranquilo de freelancer de vídeo. Eu não necessariamente trabalhava com infoproduto, mas a gente trabalhava, eu tinha uma estruturinha, eu e o Tastani, que é meu sócio até hoje também, onde a gente atendia alguns negócios locais. Ele fazia tráfego e eu fazia vídeo. Então, chegamos a pegar cliente recorrente, eu fazia uns freela como videomaker, porque eu tinha aprendido a editar quando eu apresentava o canal da Sétima Amor. Então, esse aí foi um lance que me ajudou muito. Você já comprava uma camerazinha, o negócio? Não, 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 não. Tudo celular. Não, estava tudo dos amigos, assim. Os amigos me emprestavam. O Diego me emprestou câmera, o Davi, o André me emprestou câmera, o Nick, o Nicolas é um cara, é um amigo meu, que ele foi inscrito do canal da Sétima Amor e aí ele, tentando se aproximar da gente, cara, ele acabou se tornando um dos meus melhores amigos, cara, ele que me deu o meu primeiro computador para editar. E quando eu falava que eu não tinha condição, eu não tinha condição de nada, nada mesmo, tá ligado? E eu tive esses anjos na minha vida. As pessoas falam, ah, eu fiz tudo sozinho. Tá, talvez até o trabalho que tu fez, tu fez sozinho, mas tu teve, se tu pegar na história qualquer pessoa, tu teve alguns anjos na tua vida que apareceram porque tinham que aparecer e tinham algum propósito na tua vida. E o Nicolas foi uma dessas pessoas. Eu sou muito grato a ele também, o Diego, todos, então. Cara, eu tinha essa estruturinha onde eu comecei a atender alguns freelancers, mas eu não tinha nada de produto digital mesmo. Já tinha, já vendia como afiliado, já tive... Como que você monetizava nessa época? Não, eu atendia como videomaker, freelancer, e aí eu tinha o meu canal, eu tinha o meu canal no YouTube, eu comecei a vender por índice de relacionamento como afiliado, eu nunca tive produto naquela época. E aí, 2017, eu comecei a viver disso. Mas, tipo assim, viver que eu falo, cara, tirava, tipo, dois contos no mês, mas já era um... Já era melhor do que eu já tinha ganho na vida. E detalhe, tá? Quando eu... Só ficou uma lacuna, quando eu voltei de Floripa, eu fiz um ano de faculdade. Do quê? Fiz engenharia. Na UFABC, as engenharias são todas juntas, e eu optava... Você pega as específicas de maneira particular, assim, você que escolhe. Eu tava pegando pra fazer engenharia aeroespacial. E ia de encontro com o que eu pensava que era o segredo da felicidade. Mas não era. Não era. E foi ali, 2016 foi o meu ano de merda, assim. Foi o ano de eu ficar dois, três dias sem comer, porque eu não tinha condição de comer. Literalmente. E eu lembro do meu vizinho, o Diego, que não é o Diego meu sócio, é um outro dia que era meu vizinho, batendo na minha porta, me pedindo comida, e eu não tinha nada. Ele falou, eu botei na tua porta porque eu também não tenho nada, mas eu tenho uma bolacha tortinha de morango. E aí dividiu eu, ele, e o Ezequiel, um amigo nosso, um pacote de bolacha tortinhas de morango. Cara, e a gente tava uns dois, três dias sem comer, e eu lembro que a gente ria tanto, cara. A gente ria tanto. Porque a gente ria, a gente tinha a certeza de que aquilo era um evento na nossa vida que a gente ia lembrar pelo resto da vida, sabe? Então, no muito pouco, assim, no quase nada, a gente deu muito valor, cara. Muito, muito, muito valor. E foi um período, mano, castigado, velho, difícil. Mas enquanto tava acontecendo, a gente vivia aquilo. Já estavam vivendo o sonho, Vivendo o propósito. Isso, sabe? A gente já vivia o propósito, sabe? E aí, 2017, como frila, eu já comecei a viver de vídeo ali, eu já tinha uma ideia do que era o digital. E final de 2017, o Bruno Tassitani me liga, fala, mano, é o seguinte, você já viu, você acompanha o mercado digital também, igual a mim e tal. Eu tô pra fazer um lançamento de uma galera do marketing multinível, da RinoD na época. E, assim, eles queriam fechar com uma equipe de vídeo que já faz os eventos deles, só que a equipe de vídeo deles é muito cara. eu sei que você tá começando que você vai cobrar barato. Faz o lançamento comigo? Falou bem assim, faz o lançamento comigo como freelancer? Falei, faço. Tamo aí. Só que, cara, eu peguei uma pica que eu não imaginava, velho. Ou, foi uma pica, mas uma pica, porque foi tipo assim, cara, a gente orquestrou tudo em muito pouco tempo, e aí, eu fechei como freelancer, então eu não, eu já tinha um valor fixo que eu já sabia que eu ia ganhar. Não, mentira, não sabia o valor fixo que ia ganhar, mas eu tinha uma ideia de que tipo assim, eu ia ganhar, eu achei, né, que eu fosse ganhar tipo, meus três contos, quatro contos. E aí, fizemos o lançamento, cara, quando a gente abriu o carrinho, pum, tipo assim, fizemos papo de trezentos contos nas primeiras duas, três horas, assim, de lançamento. Aí, fechamos cinco dias de carrinho aberto com setecentos mil de faturamento. mano, dezembro de 2017. a gente foi top um hot market, velho, na época e tal, assim, caralho, que porra que foi essa, cara? E aí, eu esperando pra receber meu freela, né, aí recebi oito mil de freela, desse trampo que eu fiz de lançamento. E juntando mais uns por fora, eu lembro que naquele dezembro de 2017, eu faturei dez mil e pouco, tipo, dez mil e oitocentos. eu falei, caralho, tô rico. Mal sabia eu. E dali pra frente, cara, dali pra frente foi que as coisas deslancharam, assim, dezembro de 2017. Dali pra frente, minha vida mudou totalmente. E foi muito louco, porque eu me mantive no kitnet ainda por um ano, mesmo ganhando bem pra caramba, isso aí eu já ganhava mais de vinte, enfim, trinta mil. Mesmo ganhando bem pra caramba... Então, 2018 foi só... 2018 eu só ralei e guardei grana, cara. Guardei grana em 2018. Hoje você já tá com oito projetos, né, cara? Eu tenho alguns. Eu tenho alguns. Se eu for contabilizar, deve dar mais ou menos isso, assim, se eu botar na ponta do lápis, tudo. E... Cara, eu gosto muito o que eu faço. Eu posso falar que, tipo, naquele lance do livro do Tony Robbins, de propósito e tudo mais, cara, eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu odeio os meus prazos. Odeio os meus prazos. Se tiver algum sócio assistindo aí, me desculpa. Não, você tem o seu tempo. Eu não tenho. Não tenho? Mas é que tá, eu não tenho. Não tenho. Eu ainda tô na fase de construção, de dormir... Ainda tô na fase de dormir duas, três horas por noite. É muito louco, porque eu não parei desde 2018. Eu não tive ainda a fase de tranquilidade. Cara, eu comprei minhas coisas, troquei de moto. Não vou falar que eu não aproveitei um pouco do dinheiro que eu ganhei nesse mercado. lógico que eu aproveitei. Só que eu tenho um propósito maior. Eu sempre tive essa ideia. E tomei... Me fudi muito também nesse meio tempo, tomei muito capote. Mas, cara, só de olhar e pensar que o março de hoje... Aliás, o março lá de trás, pra chegar no março de hoje, foi muito mais distante do março de hoje pra chegar onde eu quero chegar daqui pra frente. Eu tô muito mais perto de onde eu quero do que eu tava de onde eu tô agora. E, cara, isso é muito louco. Coisa de cinco anos. E aí você pensa assim, o que que você fazia pra evoluir tanto e ascender tanto socialmente há 20 anos atrás em um período tão curto? Nada. Ou você era cantor ou jogador de futebol. Ou puta. Hoje é todo mundo pro digital, né? Mas você também acredita que esse é o último... o último ou um dos últimos anos dessa galera do mercado digital. O que que você vê hoje, assim, como futuro desse mercado, assim? Cara, eu não acho que é um dos últimos anos ainda nesse sentido. Eu acho que nos próximos anos, quem quiser entrar no marketing digital, no mercado digital como geral, como um todo, eu acho que vai ser muito mais difícil de crescer do zero se você não tiver uma grande... uma grande empresa por trás, alguém botando grana... Ou botando grana na tua imagem, entendeu? Eu acho que a gente tá na última janela dos últimos dois anos que é tipo assim, que o Joãozinho lá do quarto dele consegue crescer sozinho do zero com certeza se ele tiver estratégia. Eu acredito que a gente tá... a gente tá vivendo ainda um tempo... Eu acho que isso também é muito ligado até golpe, né? Até algo desse tipo, assim, essas galera que vende uma coisa mas não vive aquilo ou não, ou você acha que é porque já tá saturando, assim? Cara, o que que eu acho? Eu acho que o mercado ele se acostumou a fazer algumas promessas que não necessariamente é o que a galera é o que a galera que tá entrando quer ouvir. Tipo assim, vou dar um exemplo. No mercado de renda extra ainda se fala muito sobre a faculdade você não deve fazer faculdade não sei o que, mas cara, se você for pegar, mano, sei lá, pelo menos ali uns 20, 30% dos compradores de cursos digitais ou tem ou passaram ou tem anseio pra fazer uma faculdade. Então, não faz sentido você ficar batendo tanto em algumas teclas que lá atrás eram gatilhos que funcionavam pra você vender mais. Eu acho que hoje em dia a gente tá entrando num nível de maturidade do mercado aonde só vai crescer se o cara tiver um padrão visual ou um conteúdo muito fora da curva porque o negócio profissionalizou, não tem jeito. E aí, por que eu falo que a gente tá vivendo uma janela? Porque eu acho que a gente vai olhar pra 2022, 2023, 2020, até ali 2024 e vai falar caramba, que saudade daquela época que eu conseguia crescer fazendo um Reels, eu conseguia crescer fazendo um TikTok e as pessoas estão deixando o trem passar. Eu acho que esse é o último trem, o trem do crescimento sem tanto recurso e as pessoas estão deixando passar. Eu falo por mim, eu nunca quis posicionar muito a minha imagem, só que eu tô saindo um pouco da toca porque eu tô vendo que talvez essa seja a última oportunidade. Por mais que eu tenha os projetos dos bastidores, cara, mais relevante do que tempo e mais relevante do que dinheiro, eu descobri que é a credibilidade. O pessoal fala o mais importante é o tempo. Não, cara, se tu não faz dinheiro, se tu não faz nada produtivo, o tempo é tempo. Eu aprendi com o André Roberto, inclusive, desse lançamento, ele falou assim, meu, tempo é dinheiro, pra quem faz dinheiro, pra quem não faz, tempo é tempo. Entendeu? Então, tipo, só que eu fui entender que o mais importante do que tempo e dinheiro é a tua credibilidade. Porque o cara, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, se ele não tem credibilidade, ele é sozinho, ele é triste. Entende? E eu vi muita gente se perder no meio do caminho, cara, perdi muitos amigos. Eu não falo pseudo-amigos, antes eu falava pseudo-amigos, mas, cara, acho que no momento que eu tive aquela amizade, foi sincero da minha parte, foi meu amigo, tá tudo certo. Então, a dica que eu dou até da primeira pergunta que a moça falou pra mim, a que conselhos que você tem pra pessoas que querem iniciar no digital, aprenda copy. Copy é o quê? Escrita persuasiva. Porque hoje em dia, planejamento de um bom roteiro faz parte totalmente da sua comunicação. Esse lance de, ah, vou fazer no flow, no freestyle, acabou. ou você é o comunicador mais fora da curva que tem, que é raro, eu não sou essa pessoa, ou você vai ter que scriptar basicamente todo o passo a passo da sua comunicação. E, cara, funciona. As pessoas, elas ficam procurando um atalho, procurando jeitinho, procurando dica, mas, cara, você tem que fazer esse planejamento, tem que ser tudo scriptado. Bem bonitinho, tintim por tintim. a sua estrutura de vendas tem que estar redonda. Porque hoje, não é qualquer tipo de oferta que converte mais. Independente do que você está vendendo. Independente do que você está vendendo um infoproduto ou uma caneca. Isso pega muito mesmo, né? A gente vê que cada vez mais a internet está ligada até com o comércio local. E a gente vê, por exemplo, na minha área, que é a área de arquitetura, e fazer construção e tal, a gente vê assim, que daqui cinco anos, quem não estiver no metaverso, já é algo ultrapassado. Pode ser que seja em cinco anos, pode ser que seja em dez, porque é algo novo ainda, né? Mas, no mercado digital, cara, você acha que quantos por cento das pessoas que vai para esse lado dá certo? Cara, jamais vou conseguir te falar um dado, te falar um percentual. Mas eu acho que que o momento que a gente vive hoje só vai, só não vai dar certo, porque é difícil também, né? É um pouco, é muito relativo o que é dar certo ou não. Vou te falar o que eu acho que é dar certo no mercado digital. Aquilo, a sua estrutura digital está se pagando e está fazendo o branding do teu nome, da tua marca, já está dando certo. Já está dando certo. É isso. porque você está construindo o que? É credibilidade. E aí lá, pode ser que você nem venda agora, mas lá na frente tu vende. Então, eu acho que dar certo nesse sentido, é... Cara, é muito pouca gente, mas porque as pessoas são preguiçosas. Porque as pessoas, por exemplo, um comerciante aqui, ele prefere trocar uma fachada, gastar às vezes cinco, dez mil numa fachada, do que botar cinco, dez mil numa estrutura de tráfico, isso é real. Na verdade, todas as empresas, o marketing é a última coisa. Se sobrar, a gente coloca alguma coisa. Só que as pessoas não percebem. E daí, quando vai agir no marketing, agir de qualquer jeito e não consegue ter um propósito, né? Só que as pessoas não percebem que ao invés da tua loja ter cem metros quadrados, cara, ela pode ter mil, dois mil metros quadrados de valuation na cabeça das pessoas por estar só posicionado no digital. Mas ela pode funcionar no seu quarto. Exato. Exato. Tu pega, por exemplo, hoje o maior vendedor de carro premium no Brasil não é uma loja, é o Consulticars do Instagram. Ele não tem, ele não tem uma loja, ele não tem um site. Ele não tem um site. Só o Instagram. Só o Instagram. E assim, as pessoas não entenderam por quê. A gente está acostumado a olhar uma empresa como um local físico, um escritório físico, mesa, cadeira, TV impressora. Se não tiver isso, não é uma empresa. Cara, hoje eu reconheço a importância de uma estrutura física. É do caralho vir aqui para a Hub, por exemplo. Só que as pessoas não entenderam que a empresa deles, a empresa delas na nuvem, ela existe, ela é mais escalável. Maior. As pessoas não entenderam. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Só que as pessoas têm preguiça. E a imagem que você gera através de profissionais do mercado digital faz você ser muito maior ainda. Você pode ter até um comércio no fundo de uma quebrada. Pode. Pode. E, cara, só que é aquilo. O que eu acho que é o grande problema da nossa geração? E aí vai até um pouco de encontro com o tema da live. Incongruência. Todo mundo quer. No Instagram, todo mundo é das frases motivacionais. Todo mundo é... Não, eu quero muito, eu vou ser rico, não sei o quê, piriri, pororó. Mas se você pegar uma câmera e ficar 24 horas andando com aquela pessoa, de fora, você entende por que ela não dá certo. Porque ela... As pessoas só dizem querer, mas a atitude não é congruente. É o que eu mais tenho visto. Muitos vendem o que não é na realidade, né, cara? Mas eu acho que esse não é o grande problema. Eu acho que esse não é o grande problema. Porque, assim, sabe aquela história? Você acha que o problema é eles irem como manadas? Tipo assim, você vê, ah, o cara lá deu certo em PLR. Isso! Eu acho que... Eu acho que essa é a questão. Agora ali é... Eu acho que essa... Infoproduto. Entendeu? Eu acho que essa é a questão. Porque, assim, ó, eu tava até falando esses dias com o meu sócio, cara, a gente faz a mesma coisa desde 2017. Vieram tantas ondas, tantas ondas, drop, e não é tipo assim, ah, eu acho que um é certo ou outro errado. Não, cara, é tipo assim, tu escolheu isso, tu vai fazer isso por dois anos. Porque se você abre uma empresa, você não tá disposto a ir lá e ir até o fim por uns dois, três anos até dar certo? Com certeza. E o cara tá mês a mês pulando de galho em galho, procurando a próxima oportunidade. Não, cara, é aquilo, é aquilo. E às vezes, se ele só tivesse continuado o que era uma merda no começo, a merda tinha ficado boa. Mas não, ele começou a pular de galho em galho e ele acabou não fazendo nada. e as pessoas entrando, saindo, estão na mesma. Chega feriado, tá todo mundo ali no P12. Felizão. Segunda-feira, e aí? Pusão. É essa a vida, e eu vou te falar, cara, pra mim, esse tipo de posicionamento, de postura, perdeu até a atração. eu não consigo me conectar. Eu também não. Eu não consigo. E não é por mal. Tem pessoas com propósito, né? E não é por mal, não é uma questão de se achar mais do que os outros, porque eu trato todo mundo com respeito. E não é só com respeito, com carinho. Bom dia, como é que tá? Como é que tá a família? Tá tudo bem? É isso. Inteligência social. O mínimo. O mínimo, né? E aí, só que, pra estar na minha vida, pra sentar comigo, pra comer uma pizza na minha casa, não é qualquer pessoa, porque o ambiente contamina. E, cara, acho que esse foi o maior aprendizado lá no Morro Doce que eu tive. Que depois até eu vi que existem livros sobre isso, mas isso eu aprendi lá. Que é o seguinte, você não reage ao mundo. O mundo reage a você. Cara, esse é um ensinamento tão bobo, mas tão bobo que quando você começa a olhar ele na prática, você pensa assim, tá. Por que que eu perdi a cabeça hoje? Porque eu reagei ao mundo. Por que que meu trabalho deu errado hoje? Porque chegou um ponto que eu me estressei e eu reagi ao externo. Não, eu só devia ter continuado fazendo o que eu fiz. Você entende? Entendo total. Por que que eu briguei com a minha mulher hoje? Porque eu reagi. Sempre que você toma uma atitude baseada em qualquer tipo de reatividade, que aquilo não nasceu, não partiu de você. E o que que você acha que leva isso para as pessoas? Você acha que o ambiente de trabalho, assim, eu, assim, por vivência, assim, eu fiz faculdade, tudo mais, de arquitetura, trabalhei em obra, trabalhei muitos anos no escritório, tô pra... Mas, assim, eu vejo que a inteligência social em algumas pessoas é o que separa delas serem bem sucedidas ou não, né? E eu vejo que os ambientes, eu acho que, às vezes, quando a pessoa não tem propósito, o ambiente acaba puxando ela e ela acaba entrando naquele... Ela tá reagindo ao externo. Só que a pessoa que tem a cabeça fraca vai se molda, se molda não, deixa se moldar pra ficar ou entrar naquele grupo. E, muitas vezes, aquilo não é o que vai levar ela ao máximo, né? Não, não é. E, sabe, mas sabe qual que é o problema, então? Hoje, e eu acho que talvez seja o contrapom da internet, hoje, o... o alto padrão, a vida dos jogadores do chutebol, dos influenciadores, enfim, tá muito acessível na palma da mão. Então, as pessoas, elas se sentem participando daquilo. Então, quando você tá aqui, com o seu celular, você tá vivendo a vida do cara por milésimos de segundo. Quando você abaixa, aí você olha pra tua realidade, você pensa, não, eu mereço isso aqui. Só que você ainda não fez o teu corre pra merecer isso aqui. eu não acho que exista meritocracia pura. Eu acho que muita coisa é sorte, né? O mundo é injusto mesmo, cara, e aí, o que eu vou fazer? Muita coisa é sorte, né? É o momento, é aceitar a oportunidade, tudo mais. Sim, e o mundo é injusto, o que eu vou fazer? Vou reclamar na porta do congresso? Eu não sou petista, não dá. Eu vou tocar minha vida, eu vou trabalhar, beleza, se eu tô dez degraus abaixo, se eu nasci nessa condição desfavorável, então eu vou subir. porque essa subida me faz estar numa condição mais favorável depois, porque eu vou estar mais forte. Mas enfim, eu acredito que a acessibilidade, a vida pessoal de pessoas muito bem sucedidas e esse excesso de proximidade causa nas pessoas uma ilusão de que aquilo está tão perto, mas tão perto que você já pode pegar, você já pode ter acesso àquilo. só que as pessoas se esquecem que o processo pra maioria delas é longo e elas já se sentem merecedoras antes de fazer por onde. Então as pessoas estão mais irritadas, as pessoas não sabem ouvir feedback, as pessoas não sabem cara, errei, ou foi mal, desculpa, é daqui pra frente, elas levam tudo pra frente, elas querem estar certo, cara, eu não quero ter razão, eu prefiro muito mais, desculpa, vamos daqui pra frente, só que as pessoas elas ficam remoendo isso, 90% dos problemas, mas pode ver, são coisas pequenas que foram transformadas em problemas grandes porque ou um ou outro ou os dois não souberam falar, meu, desculpa, vamos resolver daqui pra frente? Cara, e a tecnologia é algo que todo dia está mudando, hoje se você comprar um celular amanhã ele já está ultrapassado, igual carro, igual tudo nesse mundo totalmente globalizado. Você acha que, cara, o que a pessoa tem que ver esse momento da internet? Você acha que a pessoa tem que consumi-la como conteúdo ou você acha que você tem que consumi-la, tentar entender ela, olhar de fora, entender e fazer acontecer por fora, assim? Cara, eu acho que eu sou um dos maiores consumidores de internet, esse negócio de falar você só tem que ser um produtor, você não tem que ser um consumidor, é mentira, porque você pega muitas sacadas referenciais consumindo isso aqui, isso aqui é uma droga, você tem que consumir com moderação, você tem que saber desconectar também quando você precisa, então eu acho que sim, você precisa consumir para poder ter referência, geralmente as pessoas que falam que você não precisa consumir são pessoas que tem geralmente uma agência por trás cuidando, tipo assim, meu, nós que estamos aqui chão de fábrica fazendo copy na unha, eu uso papel e caneta até hoje, sabe, fazendo roteiro e script, cara, a gente precisa consumir isso aqui, a gente precisa entrar lá no TikTok e ver as merda, entender por que que o negócio está viralizando, não é que ai, o TikTok me empurra conteúdo ruim, não, é porque se o TikTok empurrasse ciência e ciência viralizasse, o TikTok ia ser uma rede de ciência, mas não é, e não adianta ficar reclamando, entendeu, o povo quer ver bunda rebolando, mas entender os mecanismos que chamam a atenção das pessoas, porque assim, existem dois tipos de conteúdo hoje, o conteúdo de entretenimento e o conteúdo de informativo educativo, a gente tem que caminhar no meio do caminho, que é o tal do infotenimento, que eu falei pro pessoal até essa semana aqui, que é o seguinte, eu dou o conteúdo pro professor, mas eu tenho que deixar na entretida, é isso, eu dou o conteúdo, mas deixo na entretida, então, por isso que o roteiro conta muito das coisas que você está fazendo, porque se você for parar e pensar, o que o tráfego faz? O tráfego, cara, tu aperta botão e você expõe a tua vitrine para as pessoas, mas o que vai converter? O que vai jogar pessoas, por exemplo, em uma página de vendas? É o criativo. O criativo, o designer. E tudo isso é o que? É um processo de copy, o design é um processo de copy, o criativo é um processo de copy, o conteúdo é um processo de copy, as pessoas no digital, elas acham que a copy é só na sua landing page, a copy é só no seu vídeo de vendas, a copy é só no seu order bump, no seu upsell, não, a copy é quando o teu expert abriu para fazer um stories, a copy, ela está, ela veio tomando conta de tudo, inclusive do conteúdo, e esse é o ponto principal que as pessoas não entenderam, elas querem fazer qualquer coisa, elas querem, ah, vou postar todo dia, mas por quê? O que você está postando? Ah, não, vou postar a dancinha, por quê? O que você está postando? Não tem propósito, não tem propósito. Ana está postando, mas cara, a fulana já tem dois milhões de seguidores, e você está querendo crescer, e ser maior que ela, fazendo o que ela faz? Não vai, não vai, porque ela já tem essa audiência, o que ela fez para construir essa audiência, muitas vezes há seis meses atrás, não é o que funciona agora, é isso que as pessoas têm que entender. Então assim, você acha que assim, primeiro, fala para mim os passos, para resumir para a galera assim de casa, qual que você acha que é os passos que as pessoas têm que seguir no digital, sem desanimar, sem ir acreditando? Copy, principalmente o roteiro. Propósito, né? Propósito. Cara, o que tu quer fazer no digital? Ah, o nicho tal dá mais dinheiro, o nicho tal dá mais dinheiro. Faça algo que você gosta. Ah, mas por quê? Porque é muito mais fácil escolher, porque se você ficar escolhendo Essa semana eu li uma até assim, trabalhe no que você ama e nunca mais amará nada. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas cara, sempre que eu tô pensando vai me perguntar, fala, não, eu tô perdido, eu quero ir para o nicho que mais dá dinheiro. Eu falo, filho, então faz o que você gosta. Porque se você for ficar nessa do nicho que mais dá dinheiro, você vai ficar perdido, você vai ficar pulando de galho em galho. Seis meses pulando. Então faz o que você gosta. E você acha que assim, é melhor grupo ou melhor você dar o peito e crescer de uma forma sozinha assim? Você acha que em equipe a gente vai mais longe? Cara, eu acho que assim, depende do teu momento, depende da tua estrutura, tá? E depende também se você tem acesso a boas pessoas perto. Porque muitas vezes é fácil para nós falar, aqui a gente tem a hub, a gente está com a galera, aqui é mais fácil crescer em grupo. Só que, meu, e para o cara lá do interior do Rio Grande do Sul e uruguaiana que está com o celular dele, o computador dele, no quarto dele, que eu vou falar para o cara ter equipe? para ele ir atrás de mastermind? Não, cara. Eu vou falar que esse cara precisa ter um baita conhecimento técnico. Estudar muito. Entendeu? Não que aqui a gente não tenha que estudar, a gente tem, só que a gente tem um suporte pessoal diferente. Uma rede de apoiadores, né? Colaboradores e tal. Cara, então, os passos seriam propósito, faça o que você gosta, faça o que você gosta, que é o propósito, o copy, o copy, é um dos mais importantes, se não o mais importante. tráfego, só que o tráfego você consegue delegar, você consegue ter bons parceiros de tráfego, porque tráfego é uma parte muito importante, só que a técnica é para você apertar o botão. E você sabendo o copy, você consegue otimizar muito o seu tráfego, porque, tipo, vamos dar um exemplo, quando a gente faz um vídeo viral no orgânico, a gente está fazendo tráfego. A gente também está fazendo tráfego. Sim, sim, claro. De uma maneira ou de outra, a gente está fazendo. Então, assim, eu tendo esse cara técnico do tráfego, muitas vezes, para cuidar da estrutura, já resolve o meu problema. Agora, a copy é insubstituível. Ah, o chat GPT está fazendo. Mas, cara, ainda está muito no começo. É, igual aqueles que criam imagens e tudo mais. Talvez, talvez, substitua, mas eu ainda acho que vai demorar. Eu acho que a Sofia vai estar grande para ver. É, com certeza. A Sofia, quem não sabe, é a filhinha do Tau que vai nascer essa semana aí. Estamos no aguardo. E aí, seria copy, tráfego e consistência, mais importante. Porque as pessoas, elas falam, ah, não, mas eu fiz, eu estou há três meses fazendo e não tendo resultado. Pô, tu vai para a academia há três meses e tu chega no resultado que você quer? É dois anos. Não dá, não dá. Ah, não, mas dois anos fazendo sem ter resultado. Vai passar do mesmo jeito, filha da puta. E você vai ficar mudando, vai passar do mesmo jeito. Ah, não, mas... E aí, não, aí tem aquelas pessoas do equilíbrio a tudo. Não, mas equilibra tudo. Eu tenho que ter o meu dia, eu tenho que ter meu final de semana. Cara... Vai viver essa vida aí pra você. Se o ser humano... Pensa, se o ser humano viver 60 anos, eu sei que a expectativa é maior, eu estou pedindo para o arrombado abrir dois anos, abrir mão de dois anos da vida dele para ele cancelar o final de semana, cancelar a cachaça, cancelar a rolê. Amigos tóxicos. Cancela. Senta a bunda na cadeira e fica dois anos fazendo essa merda. Eu duvido. Eu duvido. Se você voltar aqui depois de dois anos e falar que você fez isso e não deu certo, eu vou falar que você é uma pessoa mais burra que eu conheci. Não tem como, é impossível. Talvez no futuro, aí que eu falo, porque a gente ainda tem essa janela de oportunidade, talvez no futuro isso aconteça, talvez seja impossível no futuro. Então hoje ainda dá. Foco, galera, foco. E como que você vê o Márcio daqui cinco anos? Dez anos? Você, eu sei que é um cara que... Eu não vejo você casado, mas eu acho que uma hora... Uma hora... Você não me vê casado, tá, mano? Uma hora... Por que você não me vê casado? Não sei, né, cara? Não sei. Você não acha que eu sou o perfil que casa? Cara, não sei. Não sei. Eu olhando aí algumas coisas na internet. Cara, o sonho da minha vida é casar. O sonho da minha vida é casar, ter família. Quero ter quatro filhos. E... Eu tenho um sonho, mas é meio deideira. No Brasil, depois dos 35, você pode se candidatar a presidente, né? Eu quero entrar numa candidatura. Agora... Era algo que eu queria... Só pra causar. Eu ia perguntar lá no início, tá? Mas agora, você falando assim... Eu... Eu vejo você como o Enéas, mano. Pode ficar. Você é o Enéas, eu não imagino... Enéas 56. Cara, é que assim, ó. O que eu penso, tá? É... As pessoas associaram muito a palavra dinheiro e poder a algo sujo. Entende? E isso... Cara, eu acho que... Eu acho que isso é programado. Não vai pra política, não, velho. Não, 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 não. Se você for pra política, só você der um oizinho lá, velho. Já era. Cara, o que que é... Não, mas... Mas esse que é o problema, Tauan. Eles fazem de um jeito que o negócio seja... Que nós que somos do bem... Mas não é... Tenhamos aversão àquilo, mas a gente não pode... Cara, não pode. Tá errado, Tauan. Tá errado. Eu vou votar em você, tá? Pode... Ó, cara, garantido. Deixa registrado isso. Votem pra presidente Márcio Matos. Ô... Márcio Matos. Não, mas olha só. E aí, esse lance das pessoas odiarem a palavra dinheiro e poder juntos... Só puxa mais pra cá, que eu acho que vai tapar na câmera. Esse lance das pessoas odiarem a palavra dinheiro e poder juntos parece sujo. É tudo programado. É tudo pra deixar o pobre pobre. Eu sei, cara, mas assim, a engrenagem e o motor e a estrutura de tudo como funciona, você não tem como entrar... Mas eu não vou mudar... e não se corromper. Eu não vou mudar, mas é por isso que eu só vou entrar com um dinheiro. Eu só vou entrar com um dinheiro. Essa é a minha única condição. Aí você vai perder tudo. Cara, essa é a minha única condição. Cara, eu torço muito pra que entre uma pessoa que não mude, mas pelo menos vá pra um país assim, que consiga evoluir assim, como sociedade mesmo, tendo consciência. Mas sabe qual que é a minha ideia? A minha ideia, antes disso tudo, eu falo isso que eu falo, mano, esse é o sonho, não é sonho, é a ideia mais absurda que eu tenho. Essa talvez nem se concretize mesmo, nem se candidatar. Mas sabe qual que é a minha parada? Sabe o que eu quero fazer nos próximos anos, assim? Surfar. Também. Cara, eu quero ir pra Morro Doce, que é o bairro que eu nasci, eu quero que tenha um semáforo no meu bairro, eu quero que chegue a internet em todas as ruas. Mas eu não quero só isso, eu não quero só o básico. Quero que o meu bairro se torne um bairro bom, assim, de rico. Sabe? Aquele bairro é bairro de rico. Porque, cara, se a gente conseguir começar a fazer isso e começar a mostrar pra periferia que é bom ser próspero, porque, cara, esse é o grande câncer do Brasil. Cara, é a mesma mensagem que eu, através da Hub, quero passar aqui pro bairro. Então, mas... Que seja modelos... Mas, Tauã, os ingleses é um bairro top. É um bairro, assim, ó, top do top comparado com o restante do Brasil. Não, eu sei, eu sei. É outra pegada. O que acontece hoje aqui vai acontecer lá em alguns lugares há 50, 60... Então, mas eu não quero, cara, eu não quero que aconteça daqui 50, 60 anos. Tem que ser agora. Quero que agora. Quero que meus filhos vejam isso. Quer mandar uma mensagem aí pro pessoal da sua comunidade? Cara, eu tenho a ideia de fazer um evento lá em breve pra conectar a galera. Mas, mano, mas eu não quero fazer nada muito perfumado lá. Lá eu quero fazer, tipo assim, meu, já viu aqueles... Já viu aqueles vídeos assim, mano, quebrada, quebrada mesmo, assim, tijolinho. Cara, eu quero fazer ali no meio. Sim. Tá ligado? Eu quero pegar um moleque, mano, mais perdido, mais... Mano, mais sem futuro do mundo, tá ligado? Porque em algum momento, eu não vou falar que eu fui essa pessoa porque eu tive como referência a minha mãe. Mas eu tive amigos, cara, que foram... Mano, tinham tanto potencial. Eu tenho amigos também, assim. Mas tanto potencial. Então, e não é porque eu sou bonzinho. Ah, o cara quer fazer porque você é bonzinho. Não, não é, cara. É porque eu... É porque aquilo ali vai me beneficiar. Vai me beneficiar. Vai me beneficiar muito. Entende? Então, hoje eu tenho essa visão, mas isso é um... Eu penso que alguns sonhos a gente não tem que contar com a ajuda e participação das pessoas. São sonhos pessoais, então a gente vai lá, rala e faz por nós mesmos. Esse é um sonho que... E também não tá levando o seu problema pro próximo. Resolva. Resolva e depois vai ali e só fala o que aconteceu. Tive esse problema, mas já tá tudo resolvido. E, né? Sabe qual que é o pior da mentalidade da periferia? É o culto... Não, a periferia é do caralho. É legal ficar aqui, é legal ter umas ruas buracadas, é legal ter umas casas sem acabamento, é legal não ter saneamento básico. Isso aí mantém a periferia onde ela tá. Porque aí, quando você cria essa cultura de que tudo isso é legal, aí você mantém o pobre pobre. E, cara, e não é... A gente vê muito isso na TV, né? Até hoje, né? E não é errado ser pobre. Sim, mas a gente vê muito a galera exaltando, né? Mas é... E ao invés de estar tentando passar uma mensagem de prosperação. Mas é uma merda ser pobre. Quando tua mãe estiver doente, quando teu avô estiver doente, aí tu vai ver que merda que é ser pobre. Então, quem tá no topo, e eu falo topo, não é nós, não. É topo de verdade. Muitas vezes manipula toda a mídia, toda a informação, tudo, pra que o pobre lá mesmo, com potencial, não cresça. Porque, cara, ali, filhão, ali, ali, mano, só não falta, vou falar que não falta nem oportunidade. Falta consciência. Porque oportunidade, todos ali têm, todos já têm acesso à internet. Todo mundo tem o mesmo tempo do dia, de hora. Mas eles não têm o quê? Consciência. A prisão deles é intelectual, entendeu? E, cara, a minha intenção é mexer no vespeiro nesse sentido. Totalmente. e sem intenção política. Esse negócio do presidente, tudo, eu falo que eu quero fazer uma candidatura totalmente dependente, assim, pra entrar, tipo, um cabo da silo da vida. É isso aí, ele é manezinho, né? É. Manezinho da ilha, claro, pô, isso aí é um dos maiores joias. Não, mas não tenho nem as mesmas ideias e tal, mas eu digo no sentido de assim, mano, é pra dar uma chacoalhada, cara, é só isso. Mas agora eu entendi a barba totalmente desse menino. Pessoal, hoje, a gente conheceu aqui o Márcio Motos ou o Márcio Matos. Segue ele lá. Ele é um cara agora que abraçou aqui a Hub também através da nossa amizade e dos nossos ideais estarem conectados. É um cara 100% acessível, assim como eu também, manda mensagem. E vamos dar um detalhe aí pro pessoal. a gente teve há uns 10 dias atrás a conta da Hub Social Floripa, infelizmente, e do Visite Ingleses, que é justamente a conta que ia passar essa mensagem pra todos vocês de prosperar, né? Foi hackeada, a gente não sabe, não tem uma posição se vai voltar ou não, então a gente criou duas páginas novas. Embaixo desse episódio aqui, a gente vai ficar sempre falando pra galera seguir e dar essa força dos últimos um ano e meio aí que a gente tava construindo essa página, né? Não, a gente vai construir em... Ó, compromisso aqui, tá? Em seis meses vai estar muito maior do que tava em um ano e meio. Não é muito maior, vamos fazer vezes três isso aí, pelo menos. É isso aí, graças a essa parceria aqui, hein? E do Marcelão ali, hein? O Marcelão é o cara. Marcelo, aparece aqui... Aparece aqui pra dar um oizinho. Parece, cara. Parece. O que que é isso, Marcelo? Márcio, você quer deixar alguma mensagem final pra galera aí? P***. Pô, vai fazer uma mensagem séria. Não vai tocar sirene que vai deixar a gente surda, pô. Tenha consistência nas coisas que você tá fazendo. Você tem a visão, faça até o final. Se tiver caindo, caia tirando. Não ache que você tá fazendo demais. Não ache que... Ai, eu tô deixando a minha vida passar. Focando. Não. Não. Daqui dois anos a conta vai fechar. Se afasta das pessoas erradas. Por mais que essas pessoas te façam falta. Porque muita gente legal vai sair da tua vida. Isso que é a parte foda. mas não tenha medo disso. Acredite em alguma coisa. Acho que isso é mais importante de tudo. Porque senão a gente cai. É muito fácil de cair. E mais difícil do que subir é se manter. Então, nunca ache que você é especial ou diferente porque você tem um resultado diferente. Se você ganhar dinheiro, você só ganha dinheiro. Nada mais. Você não é especial. você vai feder igual a qualquer um. Você caga fedido igual a qualquer um. Então, presta bastante atenção na maneira como você trata as pessoas. Por incrível que pareça, isso de alguma maneira volta pra você. É isso. Que mensagem mais linda e maravilhosa de um cara abençoado. Gratidão, pessoal. Gratidão por hoje. Foi um papo super legal. Espero que todos sejam impactados com isso e sirva de inspiração pra todos vocês. Obrigado, gratidão por estar com essa equipe maravilhosa, por estar evoluindo cada vez mais e uma boa noite e boa semana pra todos vocês. Valeu? Um abraço. Alô, galera da Mito. Valeu. Valeu. Tamo junto.